A selva é um bioma florestal caracterizado por vegetação densa e grande biodiversidade. Em termos gerais, refere-se florestas úmidas presentes tanto nas zonas equatoriais quanto tropicais, associada à fase de peclimax deste gênero de ecossistema. Os animais selvagens também podem ser chamados de animais silvestres. Isso porque eles vivem livres da natureza, normalmente com seus próprios hábitos e rotinas, sem a interferência do ser humano. Além disso, eles têm regras consideráveis e determinadas entre si e gostam de equilíbrios da natureza. Infelizmente, alguns animais selvagens correm o risco de extinção, já que normalmente são caçados pelo ser humano. Essa prática, além de causar o desaparecimento de uma espécie, ainda faz com que haja desequilíbrio ambiental, já que cada animal selvagem tem um papel fundamental a desempenhar na natureza. Os ursos são animais muito inteligentes. Cientistas que pesquisavam sobre os ursos negros descobriram a capacidade de contagem deles, que podiam distinguir números grandes e pequenos de pontos com tanto sucesso quanto aos macacos. Estudos também têm mostrado que os ursos são capazes de planejar e refletir sobre as coisas. Existe registro de ursos selvagens pegando pedras e usando para se coçar. Os ursos usam cerca de 11 sons diferentes para se comunicar, incluindo rosnados, grunhidos, estalidos, bufos, latidos e gemidos. Há muitas pesquisas que tentam descobrir o que cada barulho significa. E por enquanto, os pesquisadores descobriram que gemer pode significar tanto contentamento quanto angústia. Linguagem corporal A linguagem corporal também é importante para os ursos. Colaboradores dos nossos santuários da Romena e do Paquistão relatam ter visto os ursos resgatados pulando da felicidade quando sentem o cheiro de suas comidas favoritas ou veem suas pessoas favoritas. Se a ciência também notaram que os ursos marrom usam uma cara de brincadeira, a boca aberta que diz aos outros animais que eles estão prontos para brincar. Sentidos aguçados Os ursos têm um excelente olfato, assim como uma ótima visão e audição. Eles podem sentir o cheiro de comida, filhotes, um companheiro ou predadores a quilômetros de distância. Isso é percebido em ursos cegos que foram resgatados e levados a santuários, já que eles usam outros sentidos e a boa manuária para andar pelo espaço, tomar banho e piscinas e encontrar comida. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou inscreva-se em nosso canal e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho